Olá, graça e paz, estou aqui eu, Paulo Marques, nesta manhã, às 11 horas da manhã, estamos aqui fazendo aqui uma pequena live com os irmãos, trazendo aqui um pouquinho de recordações, de louvores que marcaram a nossa vida, marcaram a vida de alguns irmãos, tá bom? E eu quero, antes de louvar ao Senhor, deixar aqui uma palavra de Deus, que se encontra em Mateus capítulo 7, versículo 24, que diz assim a palavra do Senhor, portanto, eita Jesus, está aqui irmãos, glória a Deus, saiu aqui, Diz assim a palavra de Deus, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, soparam os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha, mas quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia, as que não pratica. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava com quem tem autoridade, e não com os mestres da lei. Amém? Então fica aqui, essa meditação na palavra de Deus, que eu quero trazer para os queridos irmãos, que falando aqui a respeito de uma passagem muito rica e um ensino muito maravilhoso de Cristo, quando ele fala com relação a sua casa sobre areia e a casa sobre a rocha. Então, Deus nos pergunta, nesta manhã, em que nós temos construído a nossa casa sobre areia ou sobre a rocha. Então, como nós vemos muitas pessoas, muitas pessoas constroem as suas casas sobre as rochas, sobre areia, e é por isso que, vindo as tempestades, vindo a chuva, vindo tudo aquilo, assolando a sua vida, e de repente elas desmoronam, de repente elas acabam no meio do caminho. Mas, se nós construímos a nossa casa sobre a rocha, e essa rocha chama-se Jesus Cristo, ele é a rocha, ele é a pedra angular, ele é a pedra fundamental da nossa casa. E nós sabemos que toda a construção tem que começar pelo bom alicerce, e se nós começarmos no nosso bom alicerce com Cristo, nós teremos a nossa casa bem alicerçada, em que, vindo as chuvas, vindo os ventravais, vindo qualquer tipo de coisa que venha assolar a nossa vida, que venha, venha assolar a nossa vida, venha assolar o nosso dia a dia, querer tirarmos da presença de Deus. Mas, quando nós estamos alicerçados sobre a rocha, nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, como diz a palavra de Deus em Salmo, capítulo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí, o salmista, ele dá a resposta, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Quero deixar essa reflexão aos queridos irmãos, vou estar louvando ao Senhor, com um louvor que tem, faz, falando a respeito desse texto, amém? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetualmente em Seu poder e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim, sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera, espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha, tudo Ele já preparou, seu amor nunca Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou, sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval E a família que ainda valeu para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera, espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha, seu amor nunca mudou, seu amor nunca mudou, seu amor nunca mudou, espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha, espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha, tudo Ele já preparou, seu amor nunca mudou, espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou, 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 Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus abençoe a Deus abençoe os queridos irmãos, eu quero convidar você irmão, se você que puder, está aí se inscrevendo em nosso canal, tá bom? Se inscreve aqui, em cima, aqui você pode ver a descrição, Ministério de Louvor Paulo Marques no Youtube, você vai lá e se inscreve, aperta o sininho para estar recebendo sempre as notificações, que nós temos apresentado, não só esses momentos de louvor, que vamos estar apresentando, recordações de louvor, momentos de uma reflexão da palavra, como também nossos cultos, aqui na missão evangélica, reconciliar na pessoa do pastor Fábio, pastora Diva, aqui em Carleto Pamplona, os irmãos que quiserem nos conhecer aqui, fica na rua Raul Pompeia, número 39, aqui no Carleto Pamplona, próximo aqui do supermercado Frangolândia, tá bom? Francisco Sá, não tem errada, os irmãos podem estar conosco, participando dos nossos cultos. Segunda-feira nós estamos realizando online, a pastora Diva, juntamente com a missionária Edni, que é o culto de oração, quarta-feira o ensino da palavra, o pastor Fábio, às 19h20, e domingo, às 17h, nós estamos juntos, louvando, e bem dizendo ao nome do Senhor, às 17h, ou às 5h, como alguns conhecem, estamos reunidos aqui, celebrando a Deus, louvando ao Senhor, tá bom? Também quero fazer o convite aos irmãos, nós estaremos aqui, nesse impacto evangelístico, agora em agosto, dia 7 e dia 8, dia 7, estará pregando aqui o diácono Henrique, ali na missão evangélica das Guiabeiras, dia 7, que é sábado agora, né, a partir das 19h, e domingo, às 8h, às 8h, dia 8, desculpa, dia 8, será o culto, também realizado às 17h, e pregando a missionária Priscila, tá bom? Fica aqui o convite a todos os queridos irmãos, vai lá, se inscreve, tá bom, irmãos? Você vai estar recebendo também, além das, como já falei, as notificações, os cultos realizados em nossa igreja, e você conhecer, né, a toda a membresia, conhecer a nossa igreja, amém? Vai ser um prazer enorme, nosso coração, ter a sua participação conosco, tá bom? Vai lá, e eu espero, novamente, estar com os irmãos, louvando e bem dizendo ao nome do Senhor. Fica aqui esse momento da louvor, de adoração e de recordação com esse louvor, né, um louvor muito abençoado que Deus te colocado no meu coração, de trazer nesta manhã aos irmãos. Fica na paz, em nome de Jesus. Glória a Deus. Espera no Senhor, sem desistir, na certeza que Ele não falha, tudo Ele já preparou, Seu amor nunca mudou, Espera no Senhor, sem desistir, Seu amor nunca mudou, Sua casa é edificada sobre a rocha, Não existe nem da pau pra destruir Minha família